Para a gravação dessa nossa aula, que quando ela é presencial, vocês têm que ficar discutindo em grupo e aí depois fazer uma apresentaçãozinha lá na frente e responder aquelas perguntinhas ali embaixo, né? Então hoje nós vamos fazer aqui mais ou menos um jogral. Eu vou apresentar para vocês os GDs e vocês vão comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa para vocês, né? Muito bem. Bom, vocês perceberam, são proposições de projeto. Quando você propõe um projeto, umas pessoas vão julgar, pelo menos duas pessoas secretamente e vão mandar comentários para o comitê que vai dizer se vai aprovar recurso para o seu projeto, né? Recurso e bolsa para os seus estudantes também, né? É assim. E para que o projeto seja aprovado, ele tem que estar, a gente chama, a gente repete essa expressão o tempo todo, fechadinho, né? Ele tem que propor gastar tanto, conseguir esses resultados e com esses resultados conseguir entender aquilo e aquele outro e não as outras coisas, né? Ele tem que estar fechadinho naquilo que ele se propõe. Então, os quatro primeiros grupos, eles vão estudar a mesma coisa. Eu comecei a me interessar por estresse e eu sei que tem gente no ICB que faz isso. É um experimento clássico. Você pega um tubo Falcon, que é um tubo... Poxa, eu podia ter um tubo aqui em casa, né? É um tubo mais ou menos desse tamanho, assim, e você faz uns furinhos dele na ponta, assim, e aí você, todo dia, às 5 horas da tarde, você pega, ou sei lá, às 10 horas da manhã, você pega um camundongo e você coloca ele lá dentro do tubo e aí você deixa ele lá por 2 horas, tá? No primeiro dia, ele fala assim, nossa, que coisa louca, será que isso é um foguete? Será que eu vou passear? Será que eu estou seguro aqui dentro? Será que ele está me protegendo do gato? O que é que está acontecendo, assim? No segundo dia, ele já sacou que ele ia ficar preso lá 2 horas, né? No terceiro dia, quando você olha para ele, assim, ele já sabe, nossa, lá vem aquela menina ali que vai me prender no tubo. Quando está no quinto dia, que ele vê você, você pega ele, coloca ele lá dentro, ele fica estressado, né? Isso aí desenvolve a resposta biológica do estresse. Então, muita gente que trabalha com estresse faz esse experimento aí. É um experimento comum, no mundo inteiro, controlado. Então, o que isso significa? Que o estresse é uma coisa que passa pelos mesmos canais neurológicos do aprendizado, né? Você, quando passa por uma situação dessas pela primeira vez, você não tem essa reação de estressar, né? Sei lá, você, a primeira vez que você perde totalmente a respiração, você fica tentando imaginar o que é, o que aconteceu, você vai morrer, você não vai morrer. Então, quando no dia seguinte você perde de novo, de novo, de novo, de novo, você vai começar a ficar estressado, porque você já conhece aquele sofrimento, né? Aquela, aquela angústia. Então, tem a ver com Covid, né? Então, o camundongo, ele é feito, ele é colocado assim nesse experimento. Então, quem que lê pra mim até o número F aí pra participar? Vai, vamos lá. O que você vai fazer com o camundongo? Vamos, um voluntário, uma voluntária. Vai lá, João. Até o F? É, as letrinhas. Tá. É, questão objetivo, caracterizar a mudança da expressão gênica no cérebro sobre o efeito de estresse. Objetivos específicos. A, submeter camundongos a tratamento a estresse por cinco dias, aprisionando-os por duas horas todos os dias dentro dos tubos Falcon de 50 ml. B, isolar o hipocampo desses animais e de animais controle e isolar o mRNA. Ah, então, João. O hipocampo faz parte dessa hipótese de que o estresse, ele passa pelo caminho do aprendizado. Então, muitas reações envolvendo aprendizado, né, acontecem no hipocampo. Então, a gente vai pegar animais estressados e não estressados, isolar o RNA do hipocampo e comparar de vários jeitos. Segue. É, gerar bibliotecas de cDNA, clonar DNA em plasmídeos, eletroporar bactérias e semear placas com antibióticos, selecionando colônias. E produzir 10.000 EST cinco linhas de cada biblioteca. Isolar o plasmídeo e sequenciar apenas a extremidade cinco linhas. O que você não entendeu desse TEN-C aí? O que eu não entendi? É, produzir o cDNA, né, que vai representar o RNA, trata ele com transcriptase reversa, produz o cDNA. Aí vai colocar eles em bactérias, colocar em placas, cada colônia vai ter um plasmídeo dentro, né, e aí você vai pegar 10.000 colônias e vai sequenciar a parte inicial, cinco linhas é o início, né, de cada gene. O que quer dizer é EST? Ah, a gente viu na aula de revisão, eu posso passar um slidezinho aqui para vocês agora. EST é uma etiqueta de sequência expressa, é, só que eu vou demorar para achar um pouquinho, mais ou menos, né. Tá aqui. Vou mostrar para vocês uma EST então. É, deixa eu ver aqui. Primeiro eu tenho que achar o slide e compartilho com vocês aqui. Ah, muito bem. Então, vamos compartilhar o slide. Tum, tum, tum. EST, é, Expressed Sequence Tag. Mas tem gente que traduz isso para um português de um jeito interessante, como etiqueta de sequência traduzida. Porque é assim, o RNA, ele é feito de ribonucleotídeos, né. Mas quando você sequencia o cDNA dele, é uma informação. Essa informação a gente chama de etiqueta, um pedacinho da sequência. Então, funciona mais ou menos assim. Você pega um ólego DT, o qual paria na cauda de poli-A. Presta atenção que você vai fazer a fita menos, uma delas não vai chegar até a ponta, né. Não foi tão eficiente. Aí você fica com um cDNA grande e um cDNA menor, do mesmo gene, do mesmo cDNA. Aí você sequencia as extremidades, né. Ele estava falando lá para sequenciar só as cinco linhas, que é essa aí que está aparecendo primeiro. A outra é a três linha. A gente não vai ter isso no nosso projeto. Então, as recintes são isso aí, são essas informações aí. São os pedacinhos de sequência derivados do cDNA, daqueles carinhas. Você vai fazer isso tanto para o estressado, quanto para o não estressado. 10 mil de cada, né, eu estou falando. Não é 5 mil de cada, não. 10 mil de cada. Então, percebe que as ST5 linhas, elas não são exatamente no mesmo lugar, né. Uma, às vezes, está para cá, outra está para lá. Mas isso é bom porque vai montando o gene aqui, assim. Está satisfeito com as STs aí? Aham. Vamos ver aqui. Daqui a pouco eu vou ter que ter um slide de contigo também. O que você está comendo aí, batatinha? Eu vou dando fome aqui. Cadê meu PDF, Deus meu? Não sei qual que é o PDF. Acho que é esse aqui. Pronto. Então, a gente estava lá fabricando as STs, 5 linhas, do camundongo estressado, do camundongo controle. Vamos para o item de número D. Item de letra D. Verificar as STs que podem ser agrupadas, nem do mesmo gene, por meio de um blast entre elas e usar o software CAP3 para gerar contigos. Consensos juntando as que alinham de cada agrupamento. Ali eu mostrei duas que vêm do 5 linhas, né? E elas são sobrepostas, né? Contigo é a sobreposição de todas as STs possíveis. Portanto, elas teriam vindo do mesmo gene, né? Então, sei lá, você tem um gene muito expresso, tem muita ST, E o contigo vai ter um monte dessas sequências encaixadinhas uma na outra, né? Sobrepostas de uma maneira contínua, que é o contigo. Verificar... Ver o que você não entendeu aí que eu expliquei. Verificar as STs que podem ser agrupadas, né? Que é, uma vem até aqui, a outra continua, a outra continua. Porque, claro, se elas vieram de um RNA grandão, que foi sequenciada em pedacinhos, elas podem ser contíguas, né? Podem ser agrupadas numa coisa contínua, que é chamada de contigue. Você pode formar um contigue. Então, formam os contigues com essas STs que você tem. E como é que você faz isso? Você faz um blast de todas contra todas e vê essa linha com essa, essa colinha com essa. Ficou claro o D pra você? E o CAP3? O CAP3, ele pega o contigue, né? Assim, esse cara vem daqui até aqui, esse cara vem daqui até aqui. O CAP3 faz zoom e fica tudo uma sequência só, entendeu? Tudo aquilo que é igual, ele simplifica e junta uma na outra, entendeu? E forma o consenso, tá? O CAP3 é um software que era usado nessa época para fazer o consenso do contigue. Anotar esses contigues e também os singlets, as STs que não agruparam com o software Flash por meio da pesquisa de homologia em banco de dados. Anotar, a gente fez aqui uma aula, né? Onde você pega as sequências e tenta ver o que elas fazem, né? Por homologia com o que tem no banco de dados. O contigue, ele já representa muitas STs, ele tá lá. Ele vai ser anotado como uma proteína que faz uma coisa X. E vai acontecer também em cingletas, que são os caras que ficam sozinhos, né? Cingleta é uma ST que não fez contigo. Tudo certo por enquanto? Certo. Segue para F. Selecionar para projetos futuros, genes que foram anotados e que tenham frequência diferente. São compostos por números distintos de STs nas duas bibliotecas, estresse versus controle. Você fez um contigue e tem lá 300 STs naquele contigue, tá? Todas encaixadinhas. Aí quando você vai ver de onde elas vieram, 290 vieram do estresse e só 10 vieram do controle. Tá me seguindo aí? Você tinha um contigue com 300 STs. Você fez o consenso, anotou, é um fator de transcrição, FOS, né? Reconheceu. Aí quando você vai ver como que eu compus esse contigue, 290 STs vinham do estressado, 10 vieram do controle. É o seu microfone que tá raspando aí? Não sei. Acho que não. É um pouquinho. Pode ser que sim, né? Parece um mau contato. É, você não ouve quando acontece aí. Que tipo de microfone você tem? Tem um microfone ligado, acho que é da Carol. É, Carol, desliga o seu. Acho que é você que tá comendo batatinha. Desculpa, eu nem vi que tava ligado. É batatinha que você tá comendo aí, Carol? Melhorou? Acho que é não. Acho que é do João mesmo. Vamos seguir aí, João. Depois eu desligo todo mundo e a gente religa. Você sabe que eu tenho esse poder, né? Eu nunca treinei com vocês. Eu tenho o poder de mandar desligar todo mundo, aí, João, você se liga. Vamos ver como é que faz aqui. Cara, eu não sei onde é nesse aqui. Tá bom. Parou. Um pouco. Então, João, a gente tá em que letra mesmo? Selecionar para projetos futuros os genes que foram anotados e que tenham frequência diferente. No meu exemplo, um contigue foi anotado como fator de transgressão FOS e tinha 290 STs no estressado e 10 STs no controle. Me explica por que que tem 290 STs no estressado e 10 no controle, João. Ah, é porque o camunongo ficou estressado e aí aumentou a produção desse FOS aí, né? O tecido lá do hipocampo. Então, já você teria encontrado um gene que é diferencialmente expresso com um experimento bem simples, né? É um pouco caro, porque na época era mais caro, mas é bem simplório. pega o RNA, faz seu DNA, coloca em plasmídeo, sequencia os neguinhos, né? Trata com CAP3, papapá, para contigar alguns, né? Aqueles que não contigam, você faz o blast individual, anota. Aí vamos às perguntas aqui. Quer dizer, primeiro tem assim, validar a expressão diferencial desses genes com experimentos de avaliação individual de expressão. João, todo experimento de grande alcance, como esse aqui, que quer olhar todos os genes, ele às vezes erra. Então, você precisaria fazer um experimento mais seguro, gene a gene. Eu tenho um exemplo de um gene chamado FOS, né? E é verdade, ele é induzido no hipocampo pelo estresse, esse gene FOS. Como que você estudaria, por uma técnica mais tradicional, a expressão de FOS? Nada desses negócios de olhar todos os genes ao mesmo tempo, só o FOS. Que técnicas que você tem à disposição para estudar se o FOS está mais expresso no estresse ou sem estresse? Pode pedir ajuda para os universitários. universitários, me ajuda. Que experimentos que vocês viram aí com RNA que dá para saber se ele está mais, está sendo mais produzido numa fase do que na outra? Ou no estresse do que no controle? professor, o blot ia ser... É, blot é, mas qual que é o nome do blot quando é para RNA? É o northern. Northern blot. Northern blot. também poderia ser um PCR de tempo real, tá? Mas o que eu quero discutir com vocês não é o northern e o PCR. O que eu quero discutir com vocês é que esses experimentos de larga escala, eles podem ter oscilações muito grandes, entendeu? Então, aprendam isso. Sempre tem que pegar e confirmar com o northern blot. No caso do northern blot, é muito antigo, né? Ninguém compra mais P32, importar, né? É muito difícil. Então, se usaria aqui um PCR de tempo real. Tem umas cinco máquinas. A última vez que eu parei de contar, o ICB tinha comprado cinco máquinas de PCR de tempo real e uma só da conta, né? Se emprestasse para a galera... Você compra o consumo, custa cinco mil reais, você compra o consumo para todo um TCC aí de vocês. E aí usa a máquina dos outros, porque ela fica lá sem usar, entendeu? É isso aí. O que é uma ST cinco linha e uma ST três linha? Então, acho que eu mostrei lá, né? Cinco linha é quando sequencia o início da RNA, e três linha é o outro lado. Aí eu pergunto lá, João, haverá algum gene que foi diferencialmente expresso? Tem 250 STs vindos do estressado e 10 STs vindos do controle. Todavia, quando você faz um BLAST, ele não é homólogo a gene com função conhecida. Vai acontecer? Gênes diferencialmente expresso, você provou, só que você não vai saber o que ele faz. Vai acontecer isso? O que você acha? Pode ser que aconteça, não? Pode ser que aconteça. O camundongo tem genoma completo? Imagino que tenha. Tem. Mas a gente conhece a função de todos esses genes do camundongo? Me imagino que não. Então, vamos lembrar aqui. Você fez um experimento, você teve uma tremenda diferença estatística entre um e o outro, todavia você não sabe o que esse gene faz, entendeu? Você pode fazer, para cada um desses genes, fazer um novo projeto, tentar descobrir a função dele. Mas presta atenção. Meu segundo aviso de hoje. vai acontecer de você conseguir conhecimento de expressão gênica diferencial de uma coisa que você não vai saber o que é. Beleza? Entendeu? Isso aí. É preciso conhecer o genoma do organismo? O camundongo tem. Mas é preciso... Eu podia fazer isso aí com uma taioba, com uma barata, com, sei lá, com uma perereca da Serra do Cipó? Eu podia fazer o CDNA, sequenciar, fazer BLAST. Eu preciso do genoma para fazer esse projeto? Acho que não. Não. O BLAST vai me dizer as coisas, né? Não. Então, isso aí é um projeto que a gente, as últimas vezes que eu vi ele sendo feito no ICB, foi com oxiúrios, foi com mais um outro negócio, acho que era uma batata. Eu sei que a professora Glória fez e a professora Hélida, da Parasito, tem duas, né? A loira lá, da Parasito, fez também. Em tempos que quase não se fazia a mais. Só que elas tinham os materiais lá, entendeu? É um projeto muito fácil. Então, deu umas belas... Uns belos TCC aí, no caso das duas, com esse projeto aí, assim. Deu uma ressuscitada nesse projeto. É claro que fazer em larga escala, gastar dois milhões de reais, como a gente gastou na rede de genoma, ninguém faz mais. Onde estamos? Identificar o ponto fraco desse projeto, João. O ponto fraco? É. Você pegou os cDNAs e você tinha dinheiro para produzir 10 mil sequências de cada um, né? Certo. Quantas vezes você acha que você vai sequenciar, nessas suas 10 mil, as enzimas da via glicolítica? Quantas vezes? Uma vez só ou muitas? Muitas. E os RNAs que codificam as proteínas do ribossomo? Também muitas. Os RNAs que codificam as histonas? Entendi. O ponto fraco. E aqueles RNAs que codificam o fator de transcrição é importantíssimo para regular as coisas, só que eles são feitos em muito baixa quantidade. Você vai amostrar eles? Não. Pouca chance, né? É porque 10 mil não é... É assim, isso requer prática, né? Mas 10 mil não é uma cobertura monstruosa e mesmo que você sequenciasse 100 mil, 1 milhão, sempre ia ter gene que ia ficar escondido, entendeu? Você não ia conseguir. Então, a gente costuma dizer que para genes raros você não ia conseguir amostrar. Pelo fato de que você está fazendo um sequenciamento com redundâncias, né? Então, isso atrapalha. Muito bem. Então, agora nós vamos começar a comparar os projetos aqui, né? A sua colega vai narrar o 2 para mim? Vai lá. Quem que estava aí falando? Tem que ser a Júlia. Júlia, você pode? Pode ler o número 2 para nós? O objetivo é sempre o mesmo, não é os mesmos que a Moldogo, mas os específicos são diferentes. Vai lá, Júlia, como é que faz esse outro projeto? O A, submeter camundongos a tratamento de estresse por 5 dias, aprisionando-o por 2 horas todos os dias dentro do tubo falcão, 50 ml. Mesma coisa. B? A, isolar o hipocampo desses animais e de animais, controle e isolar e reencar a mensageiro. Igualmente, foi feito lá em cima. C? Isolar, comprar um chip de olígonocleotídeos contendo 10 mil genes de camundongo. Uhum. Realizar o chip. Realizar experimento de microarranjo comparando as duas preparações de RNA mensageiro, controle e estresse. Validar a expressão diferencial desses genes com experimentos de avaliação individual de expressão. Deixa eu mostrar para vocês o chip, né? A gente mostrou na outra aula, não vou mostrar. Aqui é diferente, não vai ficar clonando, né? Você reparou isso aí, né? Que o João teve um trabalho danado, não foi? Aqui você vai comprar um chip desses aqui, ó. Deve pagar uns 50 conto no máximo isso aqui. E aí vai fazer a hibridização do RNA controle, vai anotar os dados, o tratado vai anotar os dados e vai comparar em larga escala, né? Se hibridizou ou anotar os dados, ou anotar os dados, ou anotar os dados, Beleza? Então, foi feito tudo isso no chip, né? Agora deixa eu voltar para lá. Pensa que é fácil, não é fácil não. E olha que eu já estou treinado aqui. Deixa eu passar para o PDF aqui de novo. Meu Deus do céu, cadê o meu PDF? Quando você quer fazer isso, você não pode deixar muita coisa aberta, não. Realizar o experimento de microarranjo, né? Daquele jeito, né? Então, você vai ter um sinal versus um sinal, né? Muito bem. E aí, validar a expressão diferencial desses genes com experimentos de avaliação individual de expressão. O que você vai fazer nesse item E aí, Júlio? Né, Júlio? Desculpa, minha mãe apareceu. Desculpa, minha mãe apareceu aqui. Repete a pergunta? Ah, nesse item E, validar a expressão com experimentos de avaliação individual. O que você vai fazer aí? Expressão diferencial. Igual? Fala aí, João, ajuda ela. A mesma coisa do anterior, não? A mesma coisa do anterior. Você pode fazer um PCR de tempo real ou um northern blot, tá, Júlio? Toda, toda técnica de larga escala sempre pode ter erro. Então, você tem que confirmar. Beleza? Tem. chip de óleo nucleotídeos essa coisa que eu mostrei, que você compra, que é feita numa máquina a partir da informação do genoma, né? Muito bem. Isso. agora compara pra nós, Júlia, compara com o microarranjo de clones de cDNA aplicados em lâminas de vidro. É possível você pegar, por exemplo, as STs do João, né? Os plasmídeos que geraram aquelas STs, pingar em lâminas e fazer um experimento de microarranjo. Beleza. Só que, no seu caso, você falou assim, não, não estou afim de pingar esses caras tudo, tem que organizar eles em plaquinhas. Eu vou comprar um chip aí, 50 reais e pronto, entendeu? Mas, você precisa que o genoma seja conhecido pra poder criar um chip? O que você acha? Precisa, né? Precisa, porque todos os genezinhos têm que estar lá, né? Assim, tudo certinho. O genoma tem que estar conhecido, que ser conhecido, porque quando você coloca, sintetiza um óleo daquele, ele tem que representar um gene, mas não o outro, né? Então, tem que ser com um genoma conhecido. Então, vai aqui mais um comentário meu. Sempre vou mandar um salve aqui pra todo mundo que já sequenciou genoma nesse planeta, porque você só pode trabalhar, Júlia, porque alguém sequenciou um camundongo antes, entendeu? Verdade. um salve para eles. Identifica o ponto fraco no seu projeto, Júlia. E vamos comparar com o João. É o mesmo? Ponto fraco. Não. Você tem problema com um gene raro aí? De mostrar um gene raro? O que você acha? Se o gene estiver no chip, vai ter sinal pra ele, não vai? É, vai. Vai. E se o gene não estiver no chip, porque aí está falando que é um chip de pobre aqui, 10 mil. E se o gene não estiver no chip? Aí não vai. Se tiver, não vai aparecer nada. Aí não vai aparecer. Então, diferentemente dele, que faz por amostragens, os mais expressos sempre vão aparecer pra ele. Pra você, quando você comprou o chip, os caras não puseram uns genes muito expressos, o seu experimento furou, entendeu? Porque quem decidiu foi o cara que preparou o chip, né? Claro, você tem que confiar no chip, você está pagando, você vai exigir qualidade, mas esse chip de 10 mil seria um chip antigo. Hoje, você já compra chips bem legais com a representatividade de todos os genes. Nem, não compra, porque também essa tecnologia já é mais velhinha. Não vou pedir pra você comparar com o grupo 3, porque a gente não ouviu o grupo 3 ainda, né? Vamos lá. Foi bom. Muito bem. Vai voltar o João aqui, William Bonner e Fátima Bernardes, ou tem mais algum voluntário aí? Cadê a moça que fala japonês? Como fala o objetivo em japonês? Não é nessa aula que tem a moça que fala japonês? É na aula de manhã? João, vai ter você mesmo no nosso William Bonner de hoje. Questão número 3. Tá. O microfone tá melhor? Tá ótimo. Beleza. Questão 3, objetivo mesmo do grupo 1. Objetivos específicos. Submeter camundongos a tratamento de estresse por 5 dias, aprisionando-o por 2 horas todos os dias dentro dos tubos Falcon 50ml. Isso aí. B. Isolar o hipocampo desses animais e de animais controle e isolar mRNA. C. Desenhar iniciadores específicos para genes que são conhecidamente induzidos por exposição de ratos ao odor de gatos. Já existe isso na literatura. Umas pessoas pegaram um colar, um cachecol de lã e deixaram com o gato usando esse cachecol por uns 15 dias, uma semana. que vai deixar o odor ali naquele cachecol. Aí você pega gaiolas de camundongo que nunca viram gato na vida, cresceram em biotério e tal. Você coloca esse cachecol de lã num canto e eles fogem tudo, assustados 10 dérrimos para o outro lado da caixa. E da mesma forma que foi feito aí, foi repetido isso. todo dia na mesma hora colocava o odor de gato e eles ficavam com medo e tal. Então era um outro estresse. Era um outro estresse, só que foi publicado que o hipocampo desses camundongos aí, eles induziam, aparecia aquele gene que eu falei, o fós, aparecia outro, 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 aparecia vários genes. Então isso já tinha sido comprovado na literatura. Então o projeto que está no grupo 3 não envolve sequenciar todo mundo não, vai fazer PCR de tempo real só de alguns genes, os quais se suspeitava que estariam ligados a estresse, tá bom, João? Então vamos lá, aqui tem que a gente estar, vou lá, desenhar iniciadores específicos para fazer PCR de tempo real para alguns genes conhecidamente induzidos por exposição de rato ao dor de gato, né? Então você vai pesquisar um conjunto de genes. Quantos genes você quer pesquisar, João? Não sei. Olha, vamos supor, uma placa, uma placa, uma placa tem 96 buraquinhos, né? Vamos dividir por 4, dá quanto aí? dá uns 12, né? 6 por 4, dá 24. Dá 24 ou dá 12? Dividindo? 24? Beleza. Então você tem direito a 24 genes, né? Que você vai pegar da literatura e vai ver lá. Beleza. Aí, vai fazer o PCR de tempo real. E aí, item D, vai lá no item D. Comparar a expressão desses genes nas duas amostras, controle e estresse por RT-PCR. Ah, então, então quer dizer que você vai fazer 12 controle e 12 estressado, né? 12 é o mesmo gene, se você tem 96 amostras, você pode fazer 24 quadruplicatas, então você vai fazer 12 genes, né? Porque você vai ter que fazer 4 no estressado e 4 no controle, de acordo? Sim. Então, vamos aumentar esse orçamento, fazer duas placas para você poder trabalhar com 24 genes, né? Então, você vai buscar esses genes na literatura, é isso? Uhum. genes que você suspeita que poderiam estar envolvidos, né? Sim. Certo? Por exemplo, um gene que é da mesma via, que não foi estudado, mas você suspeita dele, você pode incluir, né? Certo? Certo. Muito bem. qual que é a diferença desse experimento do grupo 3, basicamente, filosoficamente falando, se a gente fosse o Cortella aqui, qual que é a diferença desse grupo 3 com aquele grupo 1 que você pegou, sequenciou tudo, qual é a diferença? É, a diferença é que o grupo 1 teve bem mais trabalho, né? Isso eu sei. E o grupo 3 a gente já foi especificamente no... Direto naqueles lá, né? É. Certo. Então, assim, a gente, no século 19, se você quisesse conhecer a fisiologia humana, você primeiro tinha que estudar todos os órgãos, todos os órgãos. Se você quisesse estudar os animais, você tinha que classificar todos eles. Se você quiser estudar as estrelas, você tinha que estudar os planetas, você tinha que estudar todos eles, né? No século 20, começou a se usar uma coisa chamada de hipótese, né? Que é assim, você olha para o universo, para o sistema biológico, e fala assim, ah, eu acho que o que está causando a tuberculose é a passagem do DNA de um lugar para o outro, então, você tem uma hipótese. E aí você testa ela. Então, no caso desse seu experimento aí do nível 3, da questão 3, você acha que você está formulando uma hipótese aí sobre esses genes? Não. Você está testando uma hipótese, né? Não, isso, está testando uma hipótese, né? A sua hipótese de que o estresse com relação ao gato pode ser parecido com o estresse causado pelo tubo, né? Sim, sim. Aí seriam os mesmos genes. Existe uma hipótese por detrás. No caso do grupo 1, tinha uma hipótese, assim, de o que aqueles genes estavam fazendo? Você, basicamente, você conheceu tudo, né? Depois que você identificou o gene, você ia ter que contar uma história sobre por que aqueles genes estão envolvidos, né? Eu vou te contar casos reais, João. As pessoas gastam maior dinheiro com experimentos do tipo do grupo 1, todos esses experimentos de high throughput, de grande produção de dados, e às vezes saem umas enzimas da via das pentoses, entendeu? E aí, você tem que explicar no relatório final do projeto o que a via das pentoses tinha a ver com o estresse, entendeu? Você tem que criar uma história no final, porque aparece isso, cara, aparecem os genes muito comuns e tal, né? Então, assim, você, quando você fez o experimento do grupo 3, você já sabia o que você queria esperar. Ou os dois estresses eram parecidos e iam ser os mesmos genes, ou os estresses não tinham nada a ver e iam aparecer genes diferentes, não é? Sua explicação já estava pronta antes de você fazer o experimento, né? Por isso que a gente fala que trabalhou com uma hipótese. Então, tem gente que está tentando se acostumar com o século XXI agora, porque tem muito experimento que descreve tudo o que está acontecendo, mas como não tem uma hipótese, na hora de ter os dados, você, existe ferramenta para analisar isso, mas, meu, às vezes você não consegue entender o que está acontecendo direito, sabe? Você investe milhões, aparece lá 40 genes diferencialmente expressos, e aí você vai ter que lutar para descobrir por que aqueles caras estão envolvidos nisso, sacou a realidade do nosso século XXI? É uma diferença muito grande. Muito bem, estamos indo bem, eu não sabia quanto que a gente ia conseguir avançar hoje, mas nós vamos conseguir ver o grupo 4, eu vou até apresentar um slide aqui antes, da Júlia, me ajudar, deixa eu apresentar um slide aqui antes, que é, caraca, cadê meu slide aqui? Acho que é esse, é, deixa eu ver aqui, esse aqui é microarranjo, cadê meu, meu negócio aqui, esse aqui, né? Então, deixa eu ver, não tem aqui uma argumentação, não, mas, então, o próximo experimento, ele vai mudar o campo de ação, ele vai trabalhar com proteínas, você vai pegar as proteínas do hipocampo, vai colocar num gel bidimensional, primeiro você faz uma focalização isoelétrica que separa as proteínas pelo ponto isoelétrico dela, que é quando elas ficam com a carga neutra, né? Elas param de migrar nesse bagulho aqui. Então, o primeiro tubinho separa por pontos isoelétricos, aí você faz um gel de poliacrilamida desnaturante, punha-las para correr aqui, né? Então, você vai ver, reparar que você tinha, na verdade, quatro proteínas vermelhas, um, dois, três, quatro, cinco azuis e você tem uma figura mais ou menos desse tipo. Aí você compara estressado contra o normal, vê se tem uma proteína só no estressado e aí você coloca no espectrômetro de massa pelo time of flight, você consegue determinar o peso molecular exato dela e com essa informação você vai identificar ela como beta-lactoglobulina. não é o caso do nosso aqui, ela envolvida com conhecimento, mas pode até ser, vai saber, né? Então, vamos dar uma olhada no nosso PDF aqui. Está picando a minha voz para você, Júlia? está ótimo. Está ótimo. Então, me ajuda com a quatro, Júlia. É o mesmo objetivo inicial lá, mas vai lá, vai. Quais são os objetivos específicos desse projeto quatro? submeter camundongos a tratamento de estresse por cinco dias, aprisionando os ângulos, isolar o e focão dos animais e purificar proteínas nucleares. Opa, está escrito aí só as nucleares, né? Já tem um fracionamento aí, purificar as nucleares. vai lá nascer. Comparar o perfil de gés biodimensionais das duas amostras controle e estresse. Tá, então, você vai ter gés do estressado e gés do controle. É. Isolar e analisar em espectrometria de massa os esportes manchinhas diferentes nas amostras. Isso, que eu não expliquei. E? Comparar o... Oi? Vai lá, segue na E. É isso mesmo. Isso. Comparar o PM exato com o de produtos proteicos do genoma do camundongo para identificar as proteínas diferencialmente expressas. E validar o resultado através de outra técnica que avalie individualmente cada proteína. como é que você faria? Lá na outra você fez o northern blot, né? Como é que você faria aí para confirmar para cada proteína que deu diferente se está diferente mesmo? Porque, como eu falei, experimentos de grande escala às vezes erram. Precisa confirmar com validar, né? Que a gente chama com o experimento mais dedicado a cada proteína. como é que você poderia fazer se tem F aí, Julie? É com aquele gel que você mostrou agora, não é não? É, não, você tem que ir atrás de uma delas só, de cada vez e ver se ela está mais produzida no estressado do que no controle. Mas você já vai fazer alguma coisa específica para ela, só para ela. é outro blot? É o western blot? É o western blot. É o blot para proteínas, né? Você usa um anticorpo contra essa proteína e prova. É o western blot quando é para proteínas. Muito bem. Bom, eu expliquei como funciona a espectrometria de massa, né, Júlia? E eu te pergunto, você precisa conhecer o genoma do organismo em estudo para você fazer aquele passo final? onde com o peso molecular você acha que proteína é? Não. Falei errado. Que proteína humana tem o peso de 18.385? Proteína? Como que você consegue saber qual proteína é se você só sabe essa informação? universitários. Eu me ajudo. Ajuda aí, universitários. Não, como é que é? Perdi. Explica como funciona, já foi. É preciso conhecer o genoma do organismo para você poder fazer aquele passo é com o peso molecular exato saber qual é a proteína? É preciso, sim. Porque, Júlia, se você tiver o peso molecular deduzido, né, de todas as proteínas do genoma humano, você vai lá e vê qual delas que tem o peso molecular de 18.784. Aí você encontra ela lá, entendeu? Agora, se você não tem genoma completo, não adianta essa informação, entendeu? Você não sabe o peso molecular de todas as proteínas do genoma. Então, mais um salve, mais um salve do pessoal da espectrometria de massa para quem sequenciou os genomas desse planeta, entendeu? Tá? Vamos mandar um salve aí para quem sequenciou. Então, eu quero ressaltar a importância da galera que fez sequenciamento para você poder estudar o estresse no hipocampo dos camundongos, porque sem isso não ia dar certo. Tá bom? Sim. Entenderam? Muito bem. Joinha. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aí, pontos fracos, eu fiz a mesma coisa. Pontos fracos, né? Você dedicou a sua análise a proteínas nucleares, né? E se a diferença for uma proteína de membrana, você vai conseguir descobrir? Proteína de membrana? Como? Sério, não? Não, mas você só purificou as nucleares, as de membrana, você chegou fora. Ah, tá. Sim. Vai ser um problema. Não, então, consegue não. Aham. É, tem esses problemas aí, né? Você vai fracionar. Então, mas, assim, é uma coisa bem legal, porque você já vai ver o produto final mesmo, que é o que importa, né? Que é a proteína. Bem legal. Muito bom, Joinha. A gente já fez a parte toda dos camundongos, então, eu não sei se dá para a gente fazer esses cinco e os seis hoje. será que dá? Nós estamos com o quê? Com mais dez minutinhos? Vinte minutinhos, né? Mais vinte minutinhos. Então, vamos tentar aqui, vamos botar o João de novo aí, eu tenho mais o teu, mais uma voz, uma voz masculina aí, falando aí hoje. Quem que pode ajudar aqui hoje? Ou vai ser o João? Por mim, tanto faz. Quem que me ajuda com o número cinco? É um outro João? É um outro João. Vai lá, então, você mesmo. Questão número cinco, vai mudar, a gente, até aí está escrito couve, e eu não sei se já tem genoma couve, eu acho que talvez tenha, eu não sei, mas se a couve já tiver genoma, vamos pensar em taioba no lugar da couve, vai? Vamos lá. Vamos supor que é uma taioba, tá bom, João? Vai lá. Questão cinco, objetivo. Objetivo, descobrir genes envolvidos na resistência da taioba ao fungo que produz a ferrugem. Ferrugem, ferrugem ataca a couve e deve atacar a taioba também. É um fungo. Vai lá, o que você vai ter que fazer para produzir o projeto? Vai lá. Objetivos específicos, ah, isolar o fungo de cultivares infectados no campo, submeter cultivares a infecção com fungo em casas de vegetação. Olha, se vocês não aprenderem nada de biologia molecular, pelo menos vocês aprenderam como chamar umas plantinhas que você levou lá para a estufa para fazer experimento com elas, tá bom? Então, são os cultivares, tá? A galera chama cultivares o quê? Aquelas plantinhas lá que, né, que estava infectada no campo, que você vai infectar lá na casa de vegetação, chama cultivares, isso aí, vai lá. B, extrair o RNA de folhas após 48 horas de infecção e de folhas controle e purificar o mRNA. Certo, então você tem controle tratado igual no outro caso. C, utilizar as milhares de ESTs presentes no banco de dados DBST, verificar as ESTs que podem ser agrupadas, vêm do mesmo gene, por meio de um blast entre elas e usar o software CAP3 para gerar contigues. A mesma coisa que foi feita com o campo de ar, né? Isso. Cada agrupamento. D, anotar esses contigues e os singlets com o software BLAST, pesquisando homologia e banco de dados. Depois, pediram os laboratórios que geraram as ESTs um clone de cDNA representante de cada contigue e um clone de cDNA para cada singlet. Ou seja, tu vai escrever um monte de e-mail, né? Quem sabe sejam só uns cinco laboratórios, aí você vai pedir o clone de verdade, né? O plasmídio com o cDNA representante de cada um gene que você já sabe a sequência dele e o que ele faz. Beleza? Vai chegar lá para você e aí o que você vai fazer, Maé? Selecionar genes que foram anotados enquanto trouxe homólogos. Isso. Fabricar uma lâmina de microarranjo com os clones de cDNA de cada gene. Beleza. Então, aqueles caras mandaram os clones de cDNA para você, você vai organizar numa plaquinha de 96 e o robô vai imprimir as lâminas de vidro. F. obter cDNA de cultivares com controle com fluorescência vermelha e de cultivares infectados com fluorescência verde e realizar hibridação e revelação em scanner. Identificar genes ativados ou reprimidos com a infecção. Isso é o famoso microarranjo clássico feito com lâmina. Você acha que dá mais trabalho do que fazer com chip? Dá. muito trabalho. Muito bem. E teve gente que fez isso na história da humanidade. G, acho que é a mesma coisa. Validar a expressão diferencial deles com um PCR de tempo real ou com um northern blot. Isso a gente já discutiu. Agora vamos para a perguntinha. Vai lá, naquele pontinho lá. se o experimento fosse feito gerando STs como o do grupo 1, como fazer uso da informação de que organismos diferentes apresentam diferentes taxas de quantificação de aminoácidos multicodônicos como arginina, serina e lisina? Hexacodônicos. E essa pergunta não ficou legal. Eu vou ter que refazer ela aqui. Eu não percebi. Existem aminoácidos que podem ter seis códonos diferentes. Com arginina, principalmente, acontece isso. alguns organismos eles preferem usar desses seis, eles preferem usar quatro e não outros dois. O outro organismo pode preferir usar outros quatro e não dois que o outro usa. Então, a preferência para codificar uma arginina de uma taioba e de um fungo é diferente. Então, você, quando você tem, eu te pergunto, João, quando você faz um experimento com ST, como no grupo 1, e aparece um gene que só está presente no controle, durante a infecção ele some. Esse gene pode ser do fungo? não. Não. Agora, esse gene não está presente no controle, mas ele está presente na infecção. Pode ser do fungo esse gene? Pode ser, pode não ser. É, pode ser, pode não ser. Então, se você analisar como que esse gene aí que apareceu após a infecção codifica as argininas, você acha que você consegue talvez ter uma pista de se ele é do fungo ou se ele é... Entendeu? Então, assim, tem uma saída. É porque, lembra, o austório vai ficar dentro da folha, né? É muito difícil você isolar o RNA da infectada sem pegar RNA de fungo. Então, os genes que aparecem com a infecção podem ser do fungo. Os que somem, não. Eles são da planta, claro. Eles sumiram. ele estava na planta e sumiu. Não tem nada a ver. Agora, os que aparecem, você pode fazer isso. Olhar como que as argininas estão sendo codificadas e dá para saber se é um gene de planta ou se é de fungo. Muito bem. Eu te pergunto, é necessário conhecer o genoma do organismo em estudo, a nossa taioba, no caso, para você pegar os clones de quem já trabalhou com taioba, pingar na lâmina, fazer esse projeto? É, acho. que não. Não precisa. Não precisa. A taioba nem tem. Não precisa. Todos os genes que você colocou ali, eles foram anotados por blast, não é? Ninguém, ninguém fez genoma de nada, não. Então, essa diferença que eu quero propor para você, existem alguns projetos que você pode fazer sem genoma completo e outros que a gente faz muito só porque tem genoma completo. Muito bem. Qual que é o ponto mais fraco que você viu nesse projeto aí comparado com os que foram feitos lá com o grupo 2 que usou um chip? Projeto da Júlia. O que você achou mais fraco desse projeto? É muito parecido com o chip, né? Faz também uma espécie de brilização lá. qual que é o mais fraco ponto desse projeto aí? Trabalho que dá. Trabalho que dá, né? É um trabalho enorme. É muito trabalho. Muito bem, muito bem. Então, vamos para a Júlia aqui, Júlia. Grupo número 6. O que a gente tem aqui no 6? Depois eu deixo os outros dois para a próxima aula, mas dá tempo. Fala, Júlia. Você está aí? Estou aqui. Vamos para o grupo 6. Isolar o fungo de cultivares infectados no campo. Submeter cultivares e infecção com fogo em casa de vegetação. É a mesma coisa. Igual. Extrair proteínas de folhas após 48 horas de infecção e de folhas controle e separar em gés bidimensionais. Aí está diferente. Vai trabalhar com proteína agora. Isso aí. É. Comparar o perfil de gés bidimensionais das duas amostras infectado e controle. Sequenciar o N terminal Júlia, é parecido com o trabalho feito no grupo 4 que você também apresentou, né? Que é proteômica, gel bidimensional e tal. Vai para a letra D lá. Como é que vai fazer com a D? Sequenciar o N terminal dos esportes manchas diferencialmente expressos pela técnica técnica de Edman. Identificar por similaridade com bancos de dados o possível gene utilizando para este fim o programa Blast. Validar a expressão diferencial. Quer falar alguma coisa? Eu quero mostrar sequenciamento de Edman para a galera. Validar a expressão diferencial. Você pega a proteína, liga com o PTH aqui, fenil, isotil, cianato aqui, aí isso aqui elimina primeiro o aminoácido, aí você faz uma cromatografia, vê que é uma metionina, depois elimina o segundo, vê que é uma prolina, né? Então, você consegue fazer uns 35 até 50 resíduos de aminoácido com isso daí, tá? Isso é suficiente para fazer um Blast, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui de novo o nosso o nosso PDF aqui, beleza? A gente estava em que letra mesmo, Júlia, que eu te atrapalhei aí? Na E, né? Identificando. Pegou a sequência do D e identificou por similaridade utilizando o programa Blast, certo? Muito bem. Isso. Agora, F, você sabe a resposta agora, né? Validar a expressão diferencial utilizando... Ah, não, é diferente. Olha aí, Júlia, lê a F para nós aí. É, validar a expressão diferencial utilizando o RNA mensageiro cedido pelos grupos 5 e 6 e alguma técnica bem controlada. Certo. Então, você tem você tem aí os RNAs, né? Do grupo 5 e 6 e vai fazer uma validação para saber se um determinado gene está mais expresso numa situação ou na outra, né? Então, você vai fazer um PCR de tempo real, né? Isso, exatamente. É porque, provavelmente, você não vai ter um anticorpo contra a proteína da taioba para validar por Lester Blot, então, provavelmente não. Bom, já o bidimensional, a gente já explicou por que é melhor sequenciar o N terminal daquela manchinha diferencial ao invés de colocar no espectrômetro de massa. Por quê? Por quê? Porque não tem o genoma? Porque não tem o genoma, Júlia, né? Sem o genoma, você não ia descobrir nada. Vai ter uma proteína da taioba com peso lá, e o que você faz com isso? Então, são abordagens diferentes, mas que ninguém fica na mão. Nesse mundo, ninguém fica na mão. tem genoma completo? É mais fácil. Não tem? Usa Blast. Entendeu? É isso daí. É porque você sequenciou um pedacinho da proteína com aquela tecnologia lá. Muito bem. Então, vamos fazer a 8. Agora, João, eu vou pular a 7 aqui um pouquinho e vou deixar para vocês a 7 pensarem mais em casa e a gente vê na próxima aula. Vamos para essa 8, João, que eu quero ver se você lembra. Lembra, lembra, lembra. Espera aí que eu vou ver se eu compartilho. Eu não sei se eu tenho. O pior é que eu não sei. É melhor a gente voltar. Espera aí. Vamos ler lá. Enquanto você fala, eu procuro... Eu procuro na minha apresentação aqui para saber se eu tenho esse slide aqui ou não. eu acho que está em uma outra apresentação. Eu acho que está em uma outra apresentação. Eu vou abrir a outra apresentação aqui. Vai lá, então. Mostra para nós, assim. Vamos lá, João. Vocês estão vendo o PDF aí, então, né? Vamos na 8, João? Vamos. Em termos de RNA, o sequenciamento em massa é chamado RNA-Seq. Não. Pode ser. RNA-Seq. RNA-Seq ou RNA-Seq. Qualquer uma das duas serve. RNA-Seq funciona. É a abordagem mais fácil atualmente. Mas ela depende de computação para alinhar milhões de leituras dos RNAs ao genoma do organismo. E, a partir disso, muitas análises são possíveis. Isso nos lembra de qual peça do vestiário? Lembra que, está vendo, tem um afunilamento, né? Milhões de leituras se afunilam para um genoma só. E, com esses dados, desafunila para muitas análises possíveis. A que peça de vestiário isso é similar? Ajuda dos universitários! Ah, eu não acredito. Vocês viram isso? Não? Vamos lá, então. Nossa, não tem nenhum universitário que pode nos ajudar. Em vez de microarranjo, se usa você pegar todos os RNAs, milhões, todas as leituras, você vira cDNA. Alinha no genoma e, do alinhamento, você extrai muitos dados. A que peça de vestiário isso se refere? Alguém sabe como é que se fala gravata borboleta em inglês? Bol-tie. 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 Então, é só para lembrar para vocês que o Bol-tie é um dos programas mais clássicos. Hoje, se usam chamado Star também, tá? mas o Bol-tie era a resposta à nossa pergunta. Gravata borboleta. Muito bem. Segue aí, onde é que nós estava? O vestiário? Segue lá. Há um outro programa chamado Trinity, que é capaz de pegar todos os milhões de leituras e, como mágica, recriar as moléculas de RNA. Isso pode ser feito com a taioba, mas como saber quem são os genes mais expressos e menos expressos nessa montagem que ele fez? Como? Como? Como você sabe? Porque você montou todo o transcriptoma da taioba magicamente com esse programa chamado Trinity. Trinity. Tá? Então, você tem todo o transcriptoma da taioba na sua mão. Como que você vai saber o que cada um desses RNAs faz? Você sabe. Você sabe. Eu sei. Claro que sabe. Você já falou aí. Como? Você tem um monte de RNAs na sua mão e você quer saber a função deles. O que você faz? Eles são todos da taioba. O que você... Eu sei. Universitários, ajudem, porque ele já respondeu isso já. Júlia. Júlia, ele respondeu isso hoje. Olha aqui, João. Se você tem genoma completo, você ancora essas leituras todas que você sequenciou, o seu RNA-sec todo, você no computador ancora no genoma do carinha e aí você identifica o genes e sabe quais que estavam mais expressos, quais que não estavam por essa ancoragem. Se não, você pode rodar o Trinity e o Trinity monta os RNAs sem genoma completo. Entendeu? Aí, você tem esses caras aqui, mas como você vai saber a função deles? Você compara com o banco de dados. Entendeu? Com o Blast. Então, não tem problema RNA-sec de uma arraia, de uma borboleta, de uma perereca da Serra do Cipó, de um girino. Entendeu? Não tem problema. Você vai usar o Trinity e o Trinity magicamente consegue recompor todo o transcriptoma lá no computador. aí você faz um Blast disso tudo e aí você vê se o gene está mais presente, está presente numa amostra ou na outra. Entendeu? Então, você consegue hoje em dia com RNA-sec superar os problemas todos que a gente possa ter lá. Tá bom? Eu vou deixar aquela questão certa para vocês meditarem porque deu nosso horário aqui hoje e aí vou parar aqui a nossa gravação né? e aí Obrigado.